Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer mais uma cestinha porta-ovo, tá? Usando palito de picolé e cinzal, gente. Olha, nós vamos usar um pouco de palito de picolé e cinzal também. Então, gente, como eu havia explicado, o vídeo dessa caixinha aqui, nós vamos ter que cortar na medida da caixinha. Se você tiver uma caixinha pronta, você pode já cortar ela do tamanho que você quer. Se você quiser grande, você só faz as laterais aqui de papelão. Se você já tiver uma pronta, é só você cortar ela do tamanho da caixinha pronta que você tem. Então, gente, essa caixinha já tá pronta, cortadinha na medida que eu quero, só que eu vou diminuir ela pra eu poder acrescentar os pauzinhos. Então, eu vou diminuir ela uns... Eu vou medir ela aqui, ó. Eu vou colocar ela uns centímetros e meio. Então, eu vou cortar ela, vou pegar uma régua, vou marcar aqui. E vou cortar ela até ela ficar bem baixinha, fora a fora. Olha como ela ficou, gente. Agora, gente, com os palitinhos, né? Esses palitinhos, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir aqui, nós vamos cortar ele pela metade. Então, nós vamos cortar um mucado desse pela metade, pra gente já começar a montar a nossa caixinha. Simples. Agora, nós vamos colar. Olha como que ele ficou. Então, nós vamos colar, gente, aqui na beirinha. Vamos começar a fazer a colagem em pé. Vou mostrar pra vocês. Você pode usar cola madeira. Ó, cola quente. Desculpa, errei. Vamos colar um... Com... É... Um espaço assim, ó. De dois centímetros. De um centímetro, né? Vamos colar de um centímetro. Então, estamos colocando aqui os espaços. E agora, vamos continuar colar. Colar. Então, gente, olha como ficou. Então, gente, agora eu vou usar essa tinta marrom da PVA. E vou, é... E vou infumaçar um pouco esses palitos. Olha pra você ver. É só um pouco que eu vou fazer. Um de cada. Olha pra vocês ver. Então, gente, agora vocês vão fazer com todos os palitos. Então, agora, gente, nós vamos usar o cinzal. O cinzal, nós vamos já colocando nessa posição. Antes da gente colocar o cinzal, vamos primeiro colocar as alcinhas. As alcinhas, gente, com um... Ela é feita de canudo de papel. Você vai fazer ela normal, vai amassar ela e vai... E vamos colar ela aqui pra fazer exatamente junto com o cinzal. Assim, gente, olha. As alcinhas têm que ser do mesmo tamanho. E aqui atrás, gente, vamos colar também fora, fora, os palitos também de picolé. Olha, gente. Agora, com o cinzal, vamos já passando cola kit e vamos já tá colocando ele... Colando ele fora, fora, assim. Fora, fora, gente. Esperando secar um pouco, tá? Vamos colocar sempre na pontinha, tá, gente? E tem que esperar colar um pouquinho, porque a cola quente, né? Pra ficar um acabamento bem bacana. Olha, gente. Então, aí a gente vai passando a cola e dando voltinha no cinzal. Aí, nós vamos fazer até um dedo. Até aqui em cima, ó. Aí, nós vamos continuar passando a cola aos pouquinhos. Olha, gente, como ficou de todos os lados. Esse tanto que nós ultrapassamos é o tanto já bom. Agora, gente, nós vamos pegar, vamos ultrapassar sempre assim, ó. Um palito vai ultrapassando um pelo outro, ó. E vai passando assim. Chegando aqui, gente, agora vamos passar um pouquinho de cola, né? Pra ficar bem esticadinho. E vamos continuar ultrapassando, ó. Desse jeito. Até formar uma altura dessa aqui, ó. Até passar dessa pinturinha. Olha, gente, como está ficando. E agora, gente, eu vou fazer esta alcinha. Então, eu vou rodar, vou passar o cinzal todinho nela, tá? Pra ela ficar bem bonitinha. Pra gente tá começando a... Terminando de ultrapassar o cinzal na caixinha. Então, eu vou ultrapassar ele todo assim. Olha, gente, como ficou as alcinhas. Agora, gente, vamos continuar a ultrapassar o cinzal pelos palitos. Uma por vez, ó. Vamos continuar até preencher. Até deixar uma beirinhazinha assim, ó. Olha, gente, como que tá ficando. Então, aí nós vamos continuar a ultrapassar, tá? Do jeito que nós mostramos aqui, um a um, tá, gente? E eu tenho certeza que vai ficar um trabalho bem bacana. Então, gente, olha pra vocês verem como que está ficando. Eu estou achando que tá lindo, gente. Então, vamos continuar até mais um pouquinho, tá? Pra gente terminar nosso trabalho. Agora, onde que terminar, gente, vocês embute ela e coloque, né? Por dentro e passe cola quente. Então, agora, gente, olha pra vocês verem como que ela ficou. Uma graça. Então, agora, nós vamos partir pra essa, esse porta-ops. Nós vamos pintar ele, tá, gente? Então, gente, eu vou usar primer, tá? Pra mim estar pintando aqui dentro. Vou usar uma outra tinta meio amarelinha, né? Pra ver, pra ficar um trabalho bem bacana, ok? Agora, gente, eu fiz uma mistura aqui e vou estar pintando ela desta mistura. Olha, gente, como que ficou. Então, gente, agora nós vamos encaixar ele aqui. E aí, vocês já deram o seu like? Se você gostou, gente, dê seu like, inscreva no meu canal. E vai ter bastante novidade. Olha como ficou. Agora, vamos colocar uma feitizinha aqui, assim. Pode ser da sua escolha. Assim. E do outro lado também. Olha, gente, que coisinha mais lindinha. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de inscrever no meu canal, tá? Agora, vamos colocar os ovos. Olha, gente, como que ficou. Coisa mais linda. E tal, gente? Mais uma vez, não esqueça de dar seu joinha, tá? E me aguarde no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí